Estamos de volta e você que tem do outro lado, olha só essa dica que eu tenho pra dar pra você. Já pensou em cuidar da sua saúde em um só lugar? Agora você pode utilizar as vantagens do seu cartão Avancar no grupo médico Santa Clara, que atua no mercado há oito anos, oferecendo soluções em saúde. Você possui hoje o mais preparado corpo clínico da Zona Leste. Presta atenção, tem mais de 20 especialidades e mais de 45 médicos especialistas, além dos diversos serviços em diagnóstico, com uma estrutura ampla, monitorada e ambiente climatizado. Além, é claro, de equipamentos novos. Garante ainda qualidade, agilidade e resolutividade aos usuários e fica localizado lá em duas unidades de atendimento. Tem a clínica lá na Avenida Altaz Mirim e você está acompanhando aí todo esse grupo médico Santa Clara. Use o seu cartão Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Já sabe, né? Cartão Avancar, com ele você só tem a ganhar. Grupo médico Santa Clara em dois endereços. Fica ligado. 11 horas e 50 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa, liga pra gente. 3307-3951. Aí 3307-3952. A gente está aqui esperando pela sua ligação. Não se esqueça que o nosso WhatsApp, o 994-21-7147, também está conectado com você, tá? Liga pra gente e participa pelo WhatsApp. Mande seu vídeo, mante sua foto, que a gente está aqui esperando por você. Olha só, cadê a sirene? Quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio no Morro da Liberdade, zona sul da capital. Entre as vítimas, uma idosa de 74 anos de idade. Quem traz os detalhes pra gente é o Valdir Adriano. Valdir. Pois é, Márcio. O intenso tiroteio aconteceu aqui na rua Custódio Carneiro de Lima, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. As vítimas estavam aqui, jogando dominó nesta mesa, quando foram surpreendidas por um atirador não identificado que chegou em um veículo preto. Inclusive, ele estacionou aqui, no final dessa ladeira, que fica aqui na própria rua, e chegou a pé. Ele tentou disparar pelo menos duas vezes, mas a arma falhou. Foi o momento que houve pânico geral aqui, e todas as pessoas correram aqui pela rua, até chegar lá na próxima esquina. Entre as vítimas estava uma idosa de 74 anos. Olha aí minha perna, Renanjo. Ah, quando ele viu, ele olhou a sangue, parecia que tinha sangrado um boi. Aí o vizinho daqui correu com lençol, fez um tuniquete aqui. Ligaram para esse aqui, ele veio, me jogou no carro e fugiu para o esperto da colônia. Além dela, um outro homem de 52 anos também foi atingido, identificado como Chardson Pereira. E, além dele, outras duas pessoas. Inclusive, um dos jovens que foi atingido por um tiro, o Felipe, era, segundo informações da polícia, o alvo desse tiroteio. O fato é que ele foi atingido na perna. Ele e mais as duas outras vítimas foram levadas até o 28 de agosto, onde seguem internadas. A polícia civil investigou esse caso, mas até agora não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos de atirar contra essas quatro pessoas aqui no Morro da Liberdade. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembrem, lembrem que a gente conversou aqui, eu falando com você que estava aí do outro lado, sobre esses tiroteios. Eu disse na ocasião que a gente não tinha que ficar feliz e nem contente, porque uns estavam atirando nos outros e se matando. Porque tem muita gente que ainda diz assim, ah, portanto que não seja eu, gente, tiroteio, sempre o cidadão vai sair no prejuízo. E de fato saiu. Duas pessoas que estavam se divertindo no fim de semana e acabaram sendo alvejadas por um acerto de contas que não tinha nada a ver com elas. É a arma fácil na mão da criminalidade. É o armamento na mão de quem é bandido. É isso que a gente sempre acompanha aqui e é isso que a polícia tenta tanto coibir e tenta tanto evitar. Armamento pesado na mão de criminosos. Infelizmente é isso que a gente traz e é esse o resultado. Dois inocentes que não tinham nada a ver com a história, dois idosos que estavam se divertindo com um grupo de amigos ali e acabaram sendo alvejados. Ainda bem que eles passam bem. Agora o menino, que era o verdadeiro alvo disso tudo, tem que abrir o olho dele. É esse aí, é esse que está no chão aí agora? Não, é aquele idoso. Esse aí é um dos idosos que foi ferindo também. O que estava na maca. Abriu o olho. Porque o que é dele ainda está guardado dependendo do que ele estava vendo. É melhor ele pagar essa conta lá, dar o jeito de pagar essa conta, do que ficar devendo. Olha aí, a idosa com a perna machucada. Já pensou? E olha, como é grave o ferimento desse para poder curar no idoso, que já tem o xoporose, já tem tudo isso. Ah, pelo amor de Deus. Olha o outro também aí jogado no chão. Passa a vida inteira trabalhando, passa a vida inteira cuidando da família e acaba a vida assim. No final da vida, já para descansar, se jogando no chão por causa de tiro. Faça-me o favor. Esse aqui é o culpado. Esse aqui, ó, que está na maca, que é o culpado. 11 horas e 54 minutos. Nessa fim de semana, o homem foi assassinado no ramal do Ipiranga, na zona leste da capital. A vítima quase teve o pescoço degolado, quase teve a cabeça decapitada, né? Quase ele foi decapitado. E ele estava com as mãos e pés amarrados para trás. Presta atenção. No céu e o pai vai trazer os detalhes aqui na tela. Quem encontrou o corpo foram os moradores do ramal do Ipiranga, na área do Jorge Teixeira, zona leste aqui da capital, na noite do último sábado. Segundo informações da polícia militar, o homem estava com as mãos e os pés amarrados e também com um corte profundo na região do pescoço. O jovem, ele seguiu para o Instituto Médico Legal sem identificação, mas, segundo o IML, ele aparenta a vida entre 19 e 25 anos. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária ainda chegaram a fazer rondas na área do ramal do Ipiranga, mas não conseguiram localizar nenhum desses envolvidos num assassinato. E a polícia também, agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, investiga o assassinato e tenta apurar as causas da morte. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Vamos pegar aqui a foto rapidinho. Tem muitos casos aqui, só para você que tem do outro lado entender um pouco como é que funciona a cabeça criminosa, né? Eu já fiz cobertura de alguns corpos aí nos plantões, saindo aí para poder fazer reportagem. E é muito claro quando a gente vê que aquele corpo foi desovado ali e quando a pessoa foi morta ali. Olha a quantidade de sangue no local. Ele praticamente perdeu o sangue todo ali, porque ele foi degolado, quase degolado. E no pescoço tem a horta, que é de grosso calibre, né? Que é uma artéria que sai direto do coração, uma bombinha para o resto do corpo, para o cérebro e para o resto do corpo. E a gente vê que realmente ele foi assassinado ali. Ele foi assassinado ali, nesse local ali no ramal do Ipiranga, como você está vendo. Porque a gente está vendo aí que o local está todo sujo de sangue. E como a cena do crime fala? Como a cena do crime fala? Como é importante quando a polícia vai lá, fecha, coloca aquela faixa ao redor, fecha tudo e diz ninguém mais chega aqui perto? Porque é na cena do crime que a polícia civil, os peritos da polícia civil vão chegar e vão avaliar. Se tem uma pegada de um tamanho de sapato para dizer se é homem, se o homem é alto, se o homem é pequeno, se é uma mulher que está envolvida, se não é. Às vezes tem cabelo que cai, eles conseguem identificar a mesma área de mata. Tudo isso é extremamente importante e é muito, e é imprescindível que as pessoas que identifiquem o corpo não cheguem nem perto dele. Deixa que a polícia é que faça esse trabalho. 11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer informações sobre o delegado Sotero. O Ministério Público do Estado emitiu um parecer contrário ao pedido de revogação preventiva, da prisão preventiva do delegado Gustavo Sotero. Ele está preso desde novembro de 2017, nessa ação que você está vendo aí, infelizmente, onde acabou fazendo a vítima, o Wilson, que era delegado, já tinha sido candidato a vereador. Essa imagem de 2014, né, essa imagem de 2014, você está vendo aí ele resistindo a uma prisão, a polícia parou o carro dele, ele estava bêbado e ele, infelizmente, matou. Numa briga de bar, né, que ele estava ali no porão e ele acabou matando o advogado Wilson, o doutor Wilson, que ele, inclusive, já foi candidato também, já tinha sido candidato a vereador em um município do nosso interior do estado e a promotoria alegou justamente essa conduta dele, dele ter resistido à prisão e dele apresentar, segundo a promotoria, periculosidade, porque ele não é um preso tranquilo, um preso que vai aceitar as regras conforme elas se impõem. Ó, você está vendo o momento exato em que o Wilson acabou dando um soco nele e ele já volta atirando, atirou várias vezes contra o Wilson. A esposa também foi alvejada na perna, inclusive teve complicações na bala que atingiu a perna dela, né, e na perna dela teve complicações. Você está vendo aí uma ação de 2014, esse delegado tem o sangue quente, infelizmente, e que ainda segue preso desde novembro de 2017. 11 horas e 59 minutos, você está acompanhando as imagens do dia da ocorrência, né, que foi em novembro, você viu o tumulto danado. Ele saiu, na época foi discutida aí uma série de situações com relação a armamento de, de, com relação a armamento de, dentro de bares e tudo. A polícia, os policiais podem andar armados, eles têm esse porte de arma irrestrito, até porque para eles são garantidos ali alguns direitos de defesa em casos de investigações e tudo. Eles encontrarem algum criminoso que estejam sob a investigação dele. 11 horas e 59 minutos, aqui é a identificação do homem que foi encontrado no ramal do Ipiranga, é isso, diretor? Júrcy Clay Clayson Gomes, 18 anos, um jovem de 18 anos, já foi morto, foi assassinado com requintes de crueldade, estava com pés e mãos amarrados, foi degolado, quase decapitado, quase. Ele foi degolado e a gente traz aí para você, degolado, quase decapitado, é o seguinte, corta o pescoço, mas o pescoço não desgruda. Tem que explicar porque às vezes a pessoa precisa, a gente precisa ser aqui muito precisa para poder passar a informação, né? Ele teve o pescoço dele cortado, foi, o sangue dele esvaiu quase todo, a gente está vendo pelas imagens aí, tem muito sangue no local do crime, mas a cabeça dele não chegou a ser decapitada, ele não chegou a ser tirada do corpo, né? A gente está vendo aí 18 anos, né? Que tristeza, um jovem podia estar entrando na faculdade, tinha uma vida inteira correta, regular, pela frente, e infelizmente a gente viu que ele acabou sendo assassinado de forma cruel. A polícia vai investigar os motivos, mas a probabilidade é que ele seja, de repente, um soldado do tráfico, que ele tenha sido morto desse jeito, porque existe uma característica, óbvio que não é uma regra, mas a gente vê muitos soldados do tráfico, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, que desobedecem determinadas facções, desobedecem determinadas organizações criminosas e que são mortos por degolamento ou decapitação. Isso aconteceu, por exemplo, para você que está indo do outro lado, com algumas das pessoas envolvidas na morte daquele sargento, na comunidade da vovó, vovó Teca, eu acho, alguma coisa assim, que ele foi lá procurar um terreno e ele acabou sendo pego pelos homens que estavam fazendo tráfico de drogas e ele acabou sendo soldado por tiro, né? O soldado portilho, né? Que acabou sendo morto por requisito de drogas. O que a organização criminosa fez? Pegou alguns envolvidos da morte dele e essas pessoas foram encontradas decapitadas alguns dias depois. Porque tudo é um crime organizado, é importante que se diga, é organizado, não é bagunçado não. Doze horas, na manhã de hoje, o corpo de um homem de 40 anos foi encontrado por pescadores no lago do Puraquequara, na zona leste de Manaus. A vítima, que foi devorada por peixes, foi identificada como Roberto Ribeiro da Silva. O homem morava em uma comunidade ribeirinha e estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando saiu de casa em uma voadeira. A embarcação não foi encontrada até o momento e a polícia investiga se ele foi vítima de piratas. Eu nem terminei de ler a nota, porque às vezes a gente está aqui no programa e vai aparecendo notícias assim de última hora e o diretor vai só colocando junto com a produção. Quando a gente viu aqui que ele foi devorado por peixes e que a embarcação que ele estava não foi encontrada, já me veio logo à mente a atuação de piratas. Ele pode ter sido alvo de piratas. Pirata faz o quê? Joga a pessoa no rio e leva a embarcação, leva os pertences deles todos. A gente viu isso também acontecendo com aqueles meninos que estavam trabalhando com pastores, no combate ao tráfico, no combate ao uso de drogas e acabou que eles também morreram. A gente viu numa atuação também de piratas. Não achou a embarcação até agora, provavelmente deve ter sido realmente vítima de ação de piratas. Doze horas e dois minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa, na manhã de hoje, uma jovem de 28 anos foi baleada na frente dos filhos após ter a casa invadida por traficantes. Foi no Santo Eteopim, na zona norte de Manaus. E o crime pode estar relacionado a um acerto de contas em razão do tráfico de drogas. Quem foi lá conferir e traz os detalhes pra gente, Valdir Adriano, aqui na tela. Pois é, Márcia, a tentativa de homicídio aconteceu aqui na rua Eliette Silveira, que fica aqui no bairro de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, uma dupla e uma motocicleta chegou aqui, nesta casa de número 13, e invadiu, e tentou, na realidade, matar a sua filha de 28 anos, né, Sabrina? Justamente, foi isso mesmo que aconteceu. A minha filha estava dentro de casa, eles atiraram nela, sem dó e sem piedade, invadiram a minha casa, e tentaram me matar, e meu filho também, que estava na casa dele. Ela caiu ensanguentada no chão, eu estou tentando limpar o sangue por causa da minha mãe, que tinha criança até, a minha mãe e minhas netas também estavam dentro de casa. Tem sangue lá na casa? Tem no tapete ali que ela caiu. Vamos mostrar lá, vem aqui com o Anderson, que a gente vai mostrar a realidade, o terror que esses moradores passaram por aqui, segundo informações da família, a Sabrina está aqui, ó, marcas de sangue, inclusive dentro da casa. Vocês, a senhora não está acostumada com esse tipo de situação dentro da própria casa? Não, eu estou nervosinha aqui, estou para morrer também. Me diz uma coisa, a Sabrina é o que, sua neta? É, minha neta. Ela é usuária de drogas? É. E dá problema? Ela sempre dá problema desse tipo, ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez que ela aconteceu isso com ela. Assustou todas as crianças na casa? Assustou esses três, esses dois e a outra que está para a aula é filhinho dela. Esse aí estava na casa dele, dormindo. Quando ele viu o terror, ele se acordou e falou, botaram uma arma na cabeça dele. E o cara, o outro, ainda atirou em mim aqui, só que quando eu me desveio, a bala passou. A informação que vocês tiveram é que ela foi baleada duas vezes, né? Uma vez no abdômen e outra no braço. Ela caiu, eu estava acabando de chegar na escola, que eu tinha que deixar minha netinha na escola, e ela veio do posto de saúde, que ela estava doente, aí ela veio de lá e entrou aqui. Estava dentro de casa na hora? Estava dentro de casa. Ela estava dentro de casa, ela tinha acabado de chegar naquele instante. Aqui, sangue no sapato da vítima também, mostra aqui, Anderson, nas imagens, além da casa que ele está mostrando. Também aqui, o sapato dela encharcado de sangue. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência e encaminhada até o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, onde passa por cirurgia nesse momento e deve ficar internada, se recuperando nos próximos dias. Como não houve morte, esse crime agora deve ser investigado pelo 26º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui também, no bairro de Santa Etelvina. A vítima segue internada na unidade hospitalar, onde ela deu entrada hoje pela manhã. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Isso com certeza é acerto de contas por dívida, dívida em boca de fumo. Não sei se ela tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas com certeza, como a avó diz que ela é usuária de entorpecentes, tem ali alguma dívida em boca de fumo, não pagou, não tem mais nada para levar de casa, porque infelizmente é isso que o usuário de drogas faz. O usuário de drogas fica em casa, levando as coisas que tem em casa. Sai com a televisão, sai com, na época, com o vídeo cassete, ou hoje com o DVD, ou sei lá com o quê. Sai com o tênis da irmã, se tiver. Sai com as coisas que tem em casa, o liquidificador da casa, as panelas da casa. Não tem mais nada para roubar, a mãe já está louca, dizendo que ele vai embora para casa, ele vai assumindo a dívida e não tem mais nada para vender. E aí o que acontece? Paga com a vida. Lembrando que a droga está na cabeça da pessoa. É aqui, ó. Aqui não, lá, né? Lá em que usa droga. Lá é que traz o vício e faz com que a pessoa doença. O uso de entorpecentes, a adicção, que é o uso de entorpecentes, é o vício em alguma coisa, e no caso do vício em drogas, é doença psiquiátrica, precisa de ajuda. Procure ajuda, vá para o CAPS, que é o Serviço de Atendimento Psicossocial do Estado, para poder lhe dar ajuda. Mas não morra por causa disso. Doze horas e sete minutos. Isso, dá uma freada aí, que a gente vai adoçar um pouco a vida, porque hoje dá doce esse balcão, viu? Tem açúcar aqui para tudo, conta da doce esse balcão. Nós temos um bolo pudim do Bolo da Vovó Tereza. É a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Atenção, Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro. Eu estou dando uma informação aqui, hein? Só o Luan vê várias vezes de manhã, quando a gente está lá no camarim. Essa música, Despacito, que eu gosto, todo mundo gosta, obviamente, porque tem uma melodia gostosa de ouvir, né? É a música que tem o maior número de visualizações no mundo inteiro. Deve ter ganhado, então, de Gangnam Style, que era uma música, se eu não me engano, coreana, que também foi um sucesso. Opa, Gangnam Style, lembra daquela música? Que era de um cavalinho, o cara imitava um cavalo aqui? Que era lá para 2013, 2012, 2013, por aí. E agora que tem maior views é essa música, Despacito. Amenta o som, então, Ricardo. Amenta esse som. Bora. Nesse ritmo, a gente vai para o Rápido Intervalo. Volta já, já, 12 horas e 8 minutos. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, eu tenho a peça. Oi, é. Despacito. Quero respirar o seu poder...